Olá, pessoal, aqui é o professor Gringues do canal o matemático.com e hoje, nesse vídeo, iremos resolver este limite que é clássico, cai muito frequentemente nas provas de cálculo. Inicialmente, a gente começa substituindo por menos 3 aqui dentro do x e dentro do x. Se der um número, tudo bem, está resolvido, mas geralmente não é isso que acontece. E aqui já estou substituindo, então, 4 fica 4. Dentro desse x, eu ponho menos 3 mais 7. Não se esqueçam que o menos também está elevado ao quadrado, perfeito. Embaixo, o que nós vamos ter? 3 vezes o menos 3 mais o 9. Bom, aqui, menos 3 elevado ao quadrado, o que nós sabemos? Que menos 3 ao quadrado é igual a menos 3 vezes menos 3, o menos repete, porque ele também está elevado ao quadrado, e aí a regrinha do sinal diz que menos com menos dá mais 9. E quando é mais, não precisa colocar 9 no lugar aqui disso aqui, certo? E o 7 a gente repete. Menos 3 com mais 3 dá menos 9, mais 9. Embaixo está fácil de ver que vai dar 0. Em cima, 9 mais 7, eu acho que é 16. Aqui está, embaixo já deu 0. Em cima também vai dar 0, porque raiz de 16 é 4, e 4 menos 4 também vai dar 0. Se deu 0 sobre 0, nós caímos em uma indeterminação. Ok, não vai dar para substituir direto. 0 sobre 0 quer dizer que tem alguma coisa no numerador que pode ser simplificada com o denominador. E nós temos que fazer aparecer essa coisa. Bom, quando ocorre algo que tem raiz quadrada, assim, somando ou subtraindo, nós podemos já pensar em produtos notáveis. a menos b, que seria essa parcela aqui, multiplicado pela mesma parcela a mais b. E aí nós podemos ter o quadrado primeiro menos o quadrado segundo, lembrando que o segundo ao quadrado elimina-se a raiz. Só que se eu multiplicar em cima pelo conjugado, tem que multiplicar embaixo também. Vamos, então, fazer isso para ver o que vai acontecer. Bom, aqui eu já multipliquei pelo conjugado, agora eu tenho que fazer a mesma coisa embaixo. Coloquei esses parênteses, porque essa parcela multiplica os dois. Da mesma forma, vai ser multiplicado os dois, por isso que coloquei parênteses. Então, 4 mais raiz de x² mais 7. Fazendo isso, eu não alterei o que eu tenho. Quando você multiplica em cima e embaixo pela mesma coisa, não altera o que tem. Ok, podemos aplicar agora produtos notáveis. Quadrado primeiro menos o quadrado do segundo. E aí está como ficou, então. o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que eu vou poder cortar. A parcela de baixo não tem o que fazer, só vou reproduzi-la. Então, 3 vezes x mais 9, primeira parcela, que multiplica, e aí não tem o que fazer 4 mais raiz de x² mais o 7. Ok, e fecha aqui o parênteses. Esse risquinho vem até aqui. Bom, eu posso cortar este com este e elimina-se a raiz. Já é um avanço. Então, o 16 já elevando ao quadrado. Este sinal de menos vai ficar na frente dos dois. Corta-se a raiz, mas o menos atinge ambos. O 2 vai trocar o sinal deste aqui também. E embaixo não tem o que fazer, é só copiar. Bom, já foi copiado. Trocando o sinal, menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. Bom, aí está, então. Após ter trocado o sinal dos dois, 16 menos 7, na minha matemática, dá 9. Então, já simplificamos aqui. Bom, após ter feito a subtração, eu estou enxergando mais um caso de produtos notáveis aqui, que eu posso fatorar. É 3² menos x². Para quem não entendeu, eu coloquei aqui em cima, produtos notáveis que eu estou me referindo, 3² e x². Então, o 3 é o A e o B é o x. E aí fica 13 menos x, 13 mais x. Estou vendo que este baixo aqui está sendo convidativo. Só tem um 3 aqui sobrando. Eu vou colocar o 3 em evidência, então, fatorando só esta parcela aqui. Aqui está o que eu quis dizer. 3 que coloca em evidência e fica 3x mais 3, que vai poder ser cortado com isto aqui. Apesar da ordem estar invertida, 3 mais x e x mais 3 é a mesma coisa. Então, vamos passar limpo agora, substituindo isto por isto e isto por isto. E aí está como ficou, então. Este 3 mais x e x mais 3 são iguais, posso cortar. Após simplificar estes dois, sobra só estes outros aqui. E agora, tendo isto aqui simplificado, eu vou substituir o menos 3 dentro do x para ver se eu consigo achar algum valor. E aí está, então. Este menos 3 está dentro do x, não se esquecendo que tem um menos na frente aqui. E dentro deste x também vai o menos 3, não se esquecendo que o menos também está elevado ao quadrado. executando isto aqui, parece que agora vai dar certo. Então, vamos resolver junto isto aqui. O 3 já copiei. Aqui na frente, eu sempre imagino que tem um zinho invisível para efeito de multiplicação menos com menos dá mais. Perfeito. Daí fica explicado por que mais, por causa da multiplicação. Já aqui embaixo, o 3 continua sendo 3. 4 mais, esta raiz persegue, menos 3 ao quadrado, menos 3 elevado ao quadrado, menos 3, não custa relembrar, menos 3 também repete o sinal, dá mais 9. Não precisa colocar o mais, fica só 9, mais o 7. 9 mais 7, já sabemos que dá 16. Assim como 3 mais 3 é 6. Raiz de 16 é 4, então fica 6 em cima. O 3, abre-se parênteses, mas 4 mais o 4. 4 mais 4 é 8. 6 sobre 3, vezes 8. Eu até posso dar uma simplificada, irresistível por 2 aqui. Divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo. 6 dividido por 2, 3, e 8 dividido por 2 é 4. Perfeito. Bom, aí ficamos assim. O 3 em cima, 3 também embaixo, e 4. Mas o 3 simplifica com 3, 1 sobre 4. Esta, então, é a resposta final. Aí está, então, pessoal. O resultado daquele limite é 1 sobre 4. Antes de encerrar, só gostaria de relembrar que no site ou matemática.com você encontra gratuitamente cursos de limite, assim como derivadas, integrais e outras coisas. Confira, então. E, posto isto, eu aguardo vocês no próximo vídeo. E, posto isto.